Salve, salve, rapaziada. Sejam muito bem-vindos para o nosso quadro de toda quinta-feira, que é o Vida Real na Prova, que traz sempre uma notícia de algum tema que também cai lá na sua prova. Eu sou apaixonado por esse quadro, eu acho demais. E a notícia da semana fala o seguinte, mercado passa a ver Selic e crescimento mais baixo em 2021 mostra Focus. Sobre a pesquisa Focus, o que é esse Focus? Focus é uma pesquisa de mercado. O Banco Central divulga toda segunda-feira o que o mercado está enxergando de projeções. Então ele pega uma média da galera que faz parte do mercado, e aí, Itaú, o que você está pensando? E aí, XP, o que você está pensando? E aí, Banco do Brasil, o que você está pensando? E aí, construída isso num relatório. É bem legal, inclusive, você pode se cadastrar lá no Banco Central para receber pesquisa Focus no seu e-mail e você fica sabendo o que o mercado está enxergando de projeções. É bem bacana, é bem interessante. Então olha só o que ele trouxe aqui para você, né? Ele fala o seguinte, olha, o mercado reduziu as expectativas tanto para a taxa básica de juros quanto para o desempenho da economia em 2021, que é o PIB, né? De acordo com a pesquisa Focus que divulgou na segunda-feira. Olha só, neste ano, a projeção é que a taxa da Selic se encerra 3% contra 3,13 na semana anterior. Então, na semana anterior, você imaginava que tinha uma projeção para o final da Selic de 3,13 no final de 2021. Então, agora está em 3%, tá? Aí, indo, né, então, a 4,5% no final de 2022. Por que que isso é legal? Porque você está vendo assim, o que o mercado está enxergando? Mercado como um todo, porque não é você que decide sozinho o que vai acontecer. O que o mercado está imaginando para o futuro? E, obviamente, não quer dizer que vá acontecer, mas são as projeções do mercado para você. Se descer um pouquinho mais, ele fala o seguinte, né? Olha, o que a gente já sabe, né? A taxa cresceu em 2020 em 2%, a mínima histórica, né? E o Focus aponta a maior tensão dessa taxa na primeira reunião em 2021, entre 19 e 20 de janeiro. Ele fala o seguinte, olha, o levantamento semanal apontou que os economistas consultados passaram a haver a contração de 4,36 do PIB em 2020, que ainda não foi divulgado, tá? E em 2021, o crescimento do PIB em 3,4, tá? Já a inflação mostra aqui, ó, alta de 3,32% em 2021 e em 2022, 3,5%. Aí a gente baixa um pouquinho mais, ó, e fala da taxa de juros, né? Fala o seguinte, olha, o centro da meta oficial de 2020 é de 4%, para 2021 de 3,35, e 2022 é de 3,5%. Centro da meta da inflação, que é esse centro da meta de inflação do ICMN, fechou? Então, toda segunda-feira tem a Pesquisa Focus. Pessoal, para você, o que o mercado está imaginando para os próximos anos aí, para nós, fechou? Super beijo para você, toda quinta-feira tem um vídeo na prova, espero que tenha sido bacana. Não te esquece, ó, dica bacana desse quadro de hoje. O que é gasto? Pesquisa no Google, Pesquisa Focus, Banco Central, receber. Você vai receber toda segunda-feira o seu e-mail Pesquisa Focus. Que ao invés de ficar falando, olha, eu acho, ou eu, ou o fulano acha, você vê o que o mercado, a média do mercado que está pensando para as projeções. Tá bom? Beijo para você, curta, comenta, compartilhe, marca aqui um amigo também para receber Pesquisa Focus, que vai ser bem legal. Até a próxima, beijo e tchau.